A CIDADE NO BRASIL 01662 Japaratuba Não, esse é o nome da cidade onde você nasceu 01662 Você sabe onde você está agora? Você está no hospício Pedro II E você sabe onde você estava antes disso? Sim E onde seria isso? No mosteiro Certo, o mosteiro São Bento E o que você vai fazer lá? Contar Contar o que? Não quero falar sobre isso Bom, aqui consta que você foi dizer aos monges que... Deus te contou alguma coisa O que ele disse para você? Não... Não lembro Então, você acredita que é um enviado de Deus? Você se parece com ele É mesmo? E o que eu pedi para você fazer? Julgar Mas... Julgar o que? Os vivos e os mortos Certo As enfermeiras disseram que você tem acumulado bastante lixo no seu quarto O que você tem a dizer sobre isso? Não é lixo O que seria então? É arte Você é Deus Eu posso ser o que você quiser Arthur, podemos começar essa consulta? Olha a posição Vai, estou tirando. Olha a posição Vamos per restor Vai Vai caralho Serinho então Não era pra trocar o Levi já Não, vai vai, fala de novo Vai Esqueci a palma Tu, 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 tu...